E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Galera, fica ligado no nosso canal que sempre vai ter muita notícia do São Paulo nessa reta final do Brasileirão e também na virada de ano com notícias do mercado da bola. Então se inscreva, participa, que além de você ficar bem informado, você pode ganhar prêmios aqui no nosso canal. E como todos já sabem, o Campeonato Brasileiro está chegando em sua reta final. Com isso, as equipes já começam a buscar reforços para a próxima temporada e também se livrar de jogadores que não deram muito certo em suas equipes. Casa do goleiro Sidão, contratado em 2017. O arqueiro não convenceu, né galera? A torcida do nosso Tricolor e muito menos a diretoria do São Paulo, atuando em mais de 45 partidas nessa temporada. E a principal jogador ia deixar o São Paulo em 2019. Lembrando que o goleiro tem contrato até dezembro de 2019 com o São Paulo, que foi renovado também no início dessa temporada 2018. A princípio, o Tricolor deu uma chance e também a Jean como goleiro titular do São Paulo e possível substituto do goleiro para 2019. Mas o São Paulo também vem no mercado procurando um goleiro de confiança que chega que agrada a diretoria e também os torcedores na próxima temporada. Nomes como de Vanderlei do Santos, Walter do Corinthians e Jair Cipraz e também do Palmeiras foram especulados no clube. Mas na verdade, né galera, o Tricolor tem um goleiro que poderia ser o reforço necessário para a equipe na próxima temporada, chamada Lucas Perri, revelada em Cotia, que vem sem espaço e no elenco aclamada também pelos torcedores por uma oportunidade no time profissional do São Paulo. Jardini, que assumiu o nosso Tricolor nas últimas rodadas, depois que Aguirre foi dispensado, prometeu e também dá mais espaço ao arqueiro em 2019, que atuou em oito partidas do time de aspirantes do São Paulo, sendo o campeão nessa temporada. E segundo informações, o São Bento, que também disputa o Campeonato Paulista, né galera, de 2019, vem procurando o São Paulo para tentar contratar o goleiro de apenas 20 anos para a próxima temporada, tentando convencer também o nosso Tricolor a emprestar o arqueiro para ganhar experiência. O São Paulo tem uma boa relação com o clube, emprestando em vários jogadores de sua base, como Pedro Augusto e também Daniel, que foi morto no Paraná. Com Jardini, né galera, o Perri também pode ganhar espaço, já que o Tricolor deve mesclar entre Jean e outro goleiro com várias competições e para ser disputadas em 2019. Então, galera, é uma boa o São Paulo emprestar ao Lucas Perri ou deve manter o arqueiro aí na próxima temporada. No início também, na temporada 2018, o Guarani também procurou o São Paulo e querendo contratar o goleiro por empréstimo, mas a negociação não avançou. Isso aí, contar também que o Lucas Perri sempre tem mercado no futebol italiano e também é dúvida se permanece no clube em 2019, dependendo da negociação que aparecer, né galera, para o arqueiro que tem apenas 20 anos e tem contrato com o São Paulo até o final de 2022. Bom, galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias do nosso Tricolor. Então, fiquem ligados aí que sempre vai ter mais vídeos aí com muita informação do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!